Essa placa, ela está com um problema, ela desliga e liga sozinha, reinicia sozinho, liga e desliga quando quer, você está usando o computador e ela desliga, de repente do nada ela já liga sozinha, eu já identifiquei alguns componentes, como ela está desligando e ligando sozinha, pode ser fonte. Você vê que na área da fonte do processador, uma inspeção visual, não tem muito o que reclamar, está tudo perfeito, e olhando por baixo dá para ver que ele está um pouco inchado realmente, esse é o que está mais bem inchado, é um provável mau filtro da fonte que possa estar causando isso, veja o local que ele está. Mas encontrei também este, que não está muito bom, está um pouquinho arredondado, este aqui também, aqui eu tenho o outro aqui perto da bateria, mais este aqui, e do lado de cá eu tenho mais este capacitor, são apenas estes capacitores. Na verdade são seis capacitores, que eu vou ter que substituir, que são as minhas suspeitas visuais, depois fazer um teste e ver se existe ainda o defeito, se pode ser mais algum outro capacitor, algum transistor, transistor não é, já vou falar para vocês, Quando acontece isso, geralmente não é transistor, geralmente costuma ser capacitores mesmo, então procure identificar um capacitor vazado, um capacitor um pouco arredondado, ele fica um pouco boleado por cima, com a minha câmera, que não dá para mostrar para vocês, esse boleado do capacitor, mas você sabe como é, passa o dedo, está boleado, se você colocar uma régua em cima aqui, você vai ver que o centro dele está mais alto, Então, então, esse capacitor está inchado, não está, com certeza, trabalhando perfeitamente, vou substituí-los, e já já nós vamos ver o que vai acontecer com esta placa à mão. Bom pessoal, para remover o capacitor, você vai encostar o ferro de solda no terminal, e colocar um pouquinho de solda, deixa essa solda agir um pouquinho, não muito tempo, se não estraga a placa, porque a placa é dupla, Depois você vai com o sugador e suga, essa placa sendo dupla, ela é soldada do lado de cá, do lado e do lado de lá, do lado da solda e do lado dos componentes, Então, você tem que deixar o ferro de solda, principalmente nesse lugar onde tem o terra, esquentar, aquecer um pouquinho, para depois você colocar o sugador e sugar, ele já está solto. Está aí o componente, está aí o capacitor, bem estufadinho, como eu tinha dito antes, você colocando aqui uma ferramenta reta, você vai ver que a superfície dele está boleada, Um capacitor de 470 por 16 volts, e você tem que olhar também, além da capacitação, 470 microfarads e 16 volts, você tem que olhar também a temperatura de trabalho desse capacitor, Que no caso desse aqui, é de 105 graus. Bom lembrar que se você tiver um capacitor de 470 por mais de 16 um pouquinho, não tem problema, viu, importante, a voltagem sendo mais, não tem problema, não vai danificar, não pode pôr voltagem menos. Aqui está, o capacitor de 470 microfarads por 16 volts e 105 graus, a diferença entre os dois, um boleado e o outro reto. Como eu disse antes, esse está bem reto, então vamos colocá-lo, verifique bem, o sinal de positivo e negativo, tem que colocar ele, o negativo, para o lado negativo, se não dá problema, não funciona. Depois, você pode pegar um pouquinho de solda, com a ferro de solda, e encostar aqui no terminal, para que o capacitor não caia. Agora sim, nós vamos soldar os terminais, costa o ferro de solda, vale lembrar que a placa é dupla face, então deixe por um tempinho, para que fique bem soldado, para que a solda vá até o outro lado, principalmente nesse polo negativo, que geralmente costuma ter mais parte cobreada, demora mais aquecer, no polo positivo, já não é tanto, mas é bom também deixar um pouquinho, para que a solda vá até o final. Está pronto, está soldado o capacitor, bom pessoal, vou mostrar para vocês uma outra forma de tirar o capacitor, como vocês sabem, estou removendo todos os seis capacitores, que estavam estragados. Uma das formas, é aquela, essa forma aqui, é uma forma bem usada também, bem prática, veja bem, você vai dissolver a solda, nos dois terminais, pegando os dois terminais, e deixar que aqueça os dois terminais. Enquanto isso, você vai encostar o dedo no capacitor, sem forçar, basta encostar e movimentar ele, um pouquinho, ele já sai na sua mão, pronto, saiu, esse é mais simples, né, mas você não se esqueça de limpar depois, da mesma forma, nós vamos ter que limpar aqui, os buraquinhos do terminal, com o sugador, né, para colocar o outro capacitor. De todo jeito, você não está livre do sugador, tem que usar o sugador de qualquer jeito, de qualquer forma, se você não gosta, talvez tem que colocar um pouquinho de solda, porque ele não limpa direito, ó, agora está limpinho, é isso aí pessoal. Aqui está o meu computador, estou editando aquele vídeo da placa, veja, fazendo uma pequena edição, alguns cortes para você não ficar ouvindo coisa chata que a gente fica dizendo todo o tempo aí. Aqui está o vídeo sendo editado, usando o computador, aí está aberto ainda, que a gente trocou aqueles capacitores, esta placa já está à noite, você pode ver, está escuro, mesmo com a luz acesa, né, está bem escuro. E ele está ligado desde cedo, quando eu troquei esses componentes, agora estou aqui fazendo uma edição, já rodei vários programas, naveguei na internet, e nada de desligar. Não desligou mais, não ligou sozinho, não reiniciou, realmente, o problema eram apenas os seis capacitores. Então pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam aí no canal, vamos dar uns joinhas aí, para ficar legal, que em breve estaremos postando mais coisas legais. Até a próxima pessoal. E aí